E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez aqui com você. E esse vídeo surgiu de uma necessidade que a gente teve junto dentro do processo de mentoria, onde o mix de produtos mesmo de um mentorado nosso era muito pequeno, ele é pequeno até hoje, e a gente fez um estudo de o quanto ele poderia crescer. Então eu vou explicar a lógica que a gente utilizou e pode ser que ela te ajude. Fica aí comigo nos próximos minutos. Primeiro de tudo, ignora aquela voz que fica falando aqui no teu ouvido, falando tipo, cara, se você tivesse mais produtos, você venderia muito mais. Se você tivesse mais itens no seu estoque, a sua venda triplicaria ou quadrucaria, tá? Porque isso pode ou não ser verdade, tá? Não tem como a gente afirmar sem fazer um estudo mais profundo do caso, do seu caso e do mercado também. Porque a gente lida com operações hoje que ela acaba vendendo um mix completo. Praticamente a curva dela é formada por 200 anúncios diferentes, por exemplo. Só que também a gente tem operações que hoje, tá certo, a gente está dentro delas, que 80% do faturamento está em menos de 20 itens diferentes. E é isso que eu estou falando, tá? E são faturamentos acima de um milhão de reais. Então pode ou não ser verdade. É muito importante tomar cuidado com isso. O mercado possui um tamanho, isso é verdade, tá? E ele pode ser um micronicho, onde você vai atuar num nicho de pouco valor mensal, com pouca venda mensal gerada nos marketplaces. E quando eu chamo de micronicho, eu estou falando aí de um nicho de 200 a 300 mil reais por ano, por exemplo, meio milhão por ano em cada canal de venda. Isso é um nicho pequeno, tá? E normalmente isso acontece quando a gente tem produtos muito específicos ou quando a marca não trabalha, não faz muito marketing e embora às vezes o mercado seja maior, dificilmente ela vai passar a ser tão conhecida a ponto de triplicar o tamanho ou ganhar uma grande fatia efetivamente desse mercado, tá? Existem os macronichos, que são nichos mais amplos aí de produtos, que quando a gente passa a analisá-los, a gente percebe que ele ultrapassa vários milhões de vendas aí por mês, tá? Então isso traz uma experiência grande porque a gente sabe que pelo menos quando a gente chegar em 50 mil reais em venda, por exemplo, a gente tem muita oportunidade ainda porque esse mercado acaba sendo muito amplo, tá? E por isso o primeiro passo que você tem que fazer é analisar o tamanho efetivamente desse nicho, tá? Qual que é o tamanho do seu nicho atual e ao mesmo tempo o tamanho do mercado desses produtos, tá? Dos produtos que você trabalha, certo? Então a gente utilizando o Bimetic para fazer isso, a gente vai juntando informação do faturamento diário que ela passa isso para a gente aproximado, isso dá uma primeira noção. O Google Trends e o Keyword Planner, eles são gratuitos, eles podem te mostrar um tamanho de mercado interessado por aqueles produtos ou por aquele nicho, então eles não vão te mostrar efetivamente o faturamento, só que ele vai te dar um volume e pelo volume você pode criar um paralelo com o quanto que deve ser o tamanho do faturamento desse mercado, tá? Agora, continuando um pouquinho, tá? A outra análise que você deve fazer é o seu capital disponível, tá? A possibilidade de ampliar para outros itens na linha, tipo o que você já possui e se as linhas são acessíveis ou não, tá? Se você continuar nesse mesmo nicho, se é interessante você continuar nele ou o mix, tipo o mix maior vai te trazer oportunidade, tem que estar ligado ao quanto você tem de capital para isso também. Um tempo atrás eu soltei um vídeo onde eu falei sobre se é relevante ou não dentro de um mercado, tá? Se é uma referência dentro daquele mercado ou não ser, tá? E isso tem que estar claro dentro da sua estratégia, é uma estratégia do seu negócio, tá? Como é que você quer se posicionar. Porque o foco do seu capital e do seu tempo, ele tem que ser respeitado demais, porque você tem que tomar cuidado. Se quando você expandir para outros nichos de produtos, tem empresas que acabam ficando sem capital para poder comprar o que realmente vende diariamente dentro do negócio, tá? E o que sustenta aquela empresa, certo? Então, no mais, as decisões elas são tomadas sempre em cima desses pontos que eu acabei de citar, né? Eu fiz acima desses pontos que eu acabei de citar. E para comparar, tá? Para você, a gente, para comprar alguma coisa, a gente sempre analisa. Pedido mínimo, tá? O quanto que a gente tem que comprar, a condição de pagamento para a gente poder analisar o impacto e a necessidade do nosso capital de giro e prazo de entrega. Para a gente poder entender qual que é a necessidade do estoque, consequentemente, qual que é a necessidade de capital de giro e o potencial daquela marca ou linha que a gente está olhando para a gente ver se realmente aquilo pode levar o nosso negócio para um outro jogo ou se vai ser um esforço demais para muito pouca coisa, tá? Então, me conta aí o que você tem feito no seu negócio, deixa nos comentários e marca alguém que precisa ouvir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho